No vídeo de hoje eu vou comprar as passagens de aviões mais baratas até a mais cara do mundo Começando com uma bem perigosa até a mais segura e luxuosa existente na face da terra Então já deixa o like, se inscreve, bora pro vídeo E aí meus queridos, tô certo? Aqui é o Score, bem-vindos a mais um vídeo Olha, seguinte, eu tô chegando no aeroporto e eu tenho apenas 1 dólar pra gastar em passagem aérea Eu não sei se tem como comprar uma passagem por 1 dólar E eu acho que eu vou ter um grande problema e não vou conseguir viajar Porque hoje os aviões estão tudo muito caro, véi Então, ó, cheguei aqui no Los Santos Aerial Arrivals E, ó, já não me passou muita credibilidade esse aeroporto, não Tem simplesmente a foto de um avião que caiu Cheguei aqui, a minha malinha já tem preparada, vermelho escórpio Olha essa visão do aeroporto, que coisa linda Eu vou tentar falar com algum comissário Ó, tem um cara ali e o nome dele é Irmandude E aí, opa, você é piloto, véi? Olá, meu senhor, tudo bem? Bem-vindos a nosso aeroporto Tudo bom, o senhor é o piloto daqui? Sou eu mesmo, 30 anos de experiência Ah, então tu é bom, e você consegue me vender alguma passagem? Nós temos várias, eu tenho aqui por 100 dólares o avião Falcon indo para o aeroporto do Trevo Temos também para Caio Périco, 10 mil dólares Não, 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 é o seguinte, doutor, eu tenho... Vem aqui, vem aqui do meu lado Eu tenho, assim, só um dólar para gastar, sabe, senhor piloto, Irma? Eu não consigo gastar mais nada, é só um dólar Tem alguma passagem por um dólar? Só um momento, deixa eu verificar aqui Tranquilo, galera, será que o cara vai conseguir uma passagem por um dólar para a gente, mano? Ai, droga, ele deve estar rindo da minha cara essas horas Ai, meu Deus Vim de encontrar uma passagem de um dólar Porém, eu não aconselharia a escolher essa passagem Tá, por quê? Bom, o piloto é um velho bebum, um vendedor de armas aposentado lá do deserto, sabe? E o avião dele é bem pequenininho Ah, cara, eu acho que vai ser essa daí mesmo E para onde que ela leva a gente? Ela não tem destino O senhor que dirige o avião, ele leva alguns turistas para dar uma volta ali no deserto Mas nada muito garantido Tá, eu aceito Galera, chegamos aqui agora e olha só o nosso piloto Opa, meu querido, tudo bom? Opa, foi você que comprou a passagem aí, meu troto Então, cara, passagem mais barata do mundo, um dólar, velho Falaram que você é um cara muito bom na pilotagem, sabe? O que? Enganaram, falaram que essa parada aí tinha sido mais cara, mano Ô, doutor, vai ser segura essa viagem? Eu tô vendo que não é um avião, é um avião, né? Como é que vai ser? Claro, claro que vai ser seguro Vem comigo aqui, cara É como se você fosse, entendeu? O piloto de primeira viagem E tu já pilotou muito a sua vida? O senhor tá sóbrio no momento? É, eu acho que eu não tô sóbrio, não Mas então, vai ficar tranquilo Eu já fiz isso aqui do jeito que eu estou cinco meses Cinco meses, doutor Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, cara Segura, vai dar um leve tranco na tua barriga aí Mas acho que é feita, cara Tá, se falhar o motor ali de trás O que você pretende fazer? Eu trouxe a minha mochila aqui, entendeu? Ela é um paraquedas Você trouxe a sua? Não, ninguém avisou nada Boa sorte Contar que não falha o motor ali de trás, doutor Eu acho que é por isso que essa passagem custou um dólar, né? É, já começa a rezar aí Mas eu acho que não parou, não Não vai girar isso daí Doutor, tem pedra aqui na frente Calma, relaxa Tá tudo sob controle Calma Qual que é o destino da nossa viagem? Pra onde você comprou? Eu não lembro Ué, falaram pra mim que eu ia comprar pra lugar nenhum Pra dar passeio Ah, então é isso A gente vai e volta, ó Não tá funcionando muito bem Ai, doutor Ai, doutor Ai, que intenção Ai, paraquedas Ai, eu falei que ele ia funcionar O que que tu fez? Ai Eu não tô reconhecendo esse lugar aqui, cara Eu já vim aqui uma vez Tem uns flash aqui na minha cabeça Tava todo mundo pelado Ah, é que é o lugar que fica todo mundo pelado E atira na gente A ira dos pelados Ai, corre, corre Ai, corre, corre Você sobreviveu, então Tá, não tem uma passagem melhor, cara Porque, ó Eu consegui 10 dólares agora Dá pra eu conseguir uma coisa um pouco mais segura com isso? Ah, tem sim Nós temos uma passagem de 10 dólares No voo HA-420 Só tenho probleminha Ah, lá vai Você vai ter que ser o piloto do voo Eu bem sem pilotar Boa sorte, então Galerinha, dá uma olhada nisso aqui, cara Uma passagem de 10 dólares É de um avião muito massa, véi Só que você tem que ser o piloto Só que, mano A gente sabe pilotar Então isso aqui vai ser suavezão Você tá doido, doido Simplesmente pilotando o segundo avião Da passagem mais barata E ela é barata só porque não tem um piloto Isso tá ótimo, cara Quem é que precisa de babar? A gente sabe pilotar aviãozinho, véi Até vou dar uma brincada aqui, ó Uhul Uhul Que da hora, véi Calma aí Ó, ó, ó Eita, frila Atenção, aeronave Como é que é? O seu veículo é roubado Pare-o agora Como assim roubado, central? Quer ver torre de comando? Aqui é a aeronave Honda É N420HA Seguinte, esse veículo é roubado, meu Acabei de alugar ele Este veículo é roubado Ou pare agora Ou ele será destruído Eu não vou parar, não Eu paguei 10 dólares dele Eu não vou parar isso aqui, não, rapá Ai, caramba Tá pintando tudo Eu acho que é um míssil Sobre nossa direção Uhul Que merda, véi Bora, 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 bora Eu consigo Ai, não, merda Ai, o míssil atingiu Putz, cara Mentei, mentei, mentei Tentar levantar isso aqui, cara Eu tenho que ter ruim Mais ruim do que já deu Calma, tá pegando fogo Eu só preciso ir lá pousar no aeroporto Ai, meu Deus Tô sem controle de nenhum, guys Quero ver, comandante, irmão Eu preciso de Código vermelho aqui, cara Preciso da pista livre, urgente O meu avião foi tecido Por um míssil, cara Um míssil? Parece perigoso, hein É? Por quê? Tá, tudo bem Eu vou liberar a pista E acabar o serviço de emergência Mas por que eu vou tecido Por um míssil, véi? Ah, são coisas Da conspiração do universo, né? Ah, ô comandante Eu não tenho força pra chegar no avião No aeroporto Eu tô sem motor Eu não consigo fly now o suficiente, cara Pô, eu posso chamar o Superman Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que pousar na água Campo desligo Já fala aí Ui, galera Ai, pouso forçadinho na água Nunca mais do que pra passagem barata, véi Olha, na nossa última pilotagem Tudo teria dado muito certo Se não tivesse um míssil Nossa direção Então eu decidi fazer um curso de pilotos Onde é que eu alugo A aeronave super top E ganho pagamento de clientes, cara Então, por exemplo Essa daqui Eu aluguei ela por 100 dólares A passagem avião custa 100 dólares E eu vou levar 6 passageiros Ou seja, eu fico no lucro De 500 dólares Pra cada viagem De 10 minutos apenas Olha o luxo que é isso aqui E, ó Eu ainda trouxe dinheiro pra comprar aí O capacete e tal Uma proteção maior Mas o luxo que o nosso cliente Vão ter vai ser enorme Aqui, por exemplo É o banheiro Tudo de madeira Tem as poltronas De um avião Não é um avião qualquer não, cara Isso aqui ela reclina Vem champanhe Vem bebedinha Só riqueza, cara Tem até um negócio aqui, ó Digital pra controlar o ar-condicionado E os nossos clientes Dessa vez São pessoas muito importantes O nosso amigo Trevor E o Roll Trevor Por que você quer chegar Tão rápido em St. Shores? Tem maluco que roubou Meu dinheiro, Franklin Vamos pra St. Shores Que eu te dou uma grana extra Perfeito, meu querido Sobe aí no avião Bota as malas As armas E vamos pra essa batalha Capitão de comando Comandante Franklin Aqui Na aeronave Romeu Alpha Segundo, oitavo Pessoal listando o procedimento de voo Autorizado Romeu Alpha Vamos lá Apertem os cintos E aí, ô Trevor Vai curtir o luxo O Roll tá lá curtindo também Eu lá ligo pra luxo Eu quero saber do meu dinheiro De volta Acelera essa choça Calma, trevo Vai tá tudo bem Iniciando o procedimento De decolagem Uhul Que da hora, cara Ah, a gente tá de ponta cabeça Ai, mentei, mentei, mentei Calma, calma Calma Eu acho que eu deveria ter estudado Esses equipamentos Antes de fazer a minha pilotagem Com passageiros Guys, a chuva tá mais forte aqui Atenção Tripulação Negócio seguinte, ó Tá, tá Vai entrar no procedimento de turbulência Vou diminuir aqui os motores e tal Pegar uma altitude mais baixa Não entendo nada de aviação Mas eu acho que vai ter menos turbulência Graças a Deus Aí a chuva acabou Atenção, senhores passageiros Faremos um pouso diferenciado Uhul Calma Controla Ai, 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 ai Aí, ó Pouso efetuado com sucesso Agora vamos ajudar o Trevor A recuperar o dinheiro dele Aí, Trevor Qual que é a situação, cara? O que fizeram com a tua grana? Te conto melhor depois, Frank Vamos atrás desses caras Partiu então, moleque Uhul Olha só o armamento do Trevor, cara Esse cara aqui tá com muito dinheiro, ó A plata nem sente, tá? Tá, não tem até que sobra Dinheiro é o que não falta pro Trevor Tem uma marcação no nosso mapa E tá levando a gente pra aquele carro ali Será que aquele ali é o ladrãozinho? Tem que ter muita coragem pra roubar dinheiro do cara mais louco de Los Santos Já vou atirar então, Trevor Toma, sem vergonha Uhul Explodiu o caldeiro, irmão Aqui tua grana, Trevinho Tá, brilha, véi É muita prata Você tá maluco Tá, vou colocar tudo no teu carro, Trevinho Aí, polícia Isso aqui não é um assalto, não, cara Esse dinheiro é do meu amigo, véi Aí, ó, polícia Tô de boa Com a mãozinha na cabeça agora Ai, que isso Vai atirar em mim? Ah, eu sou mais maluco que vocês Bora, meu irmão Só acelera essa jossa Treva, como é que você deixa alguém conseguir roubar tanta grana tua, véi? Isso aqui deve ter no mínimo 2 milhões de dólares É muito dinheiro, cara Eu quero ver quanto que ele vai me dar aí por ajudar ele Pô, ele ia perder tudo se não fosse por mim? Então, eu imagino que a gente vai ter uma recompensa boa Pô, Frank, valeu Você me salvou, cara Eu ia perder 3 milhões de dólares É, nós, mano Se você der um acréscimozinho no meu pagamento Vai ser de quanto? Eu vou te dar 5 mil dólares Guys, com o dinheiro que eu consegui no Trevo Em outras viagens, eu consegui alugar um avião de 10 mil dólares E agora, os meus clientes são os mais top Porque, cara, cada passagem custa 10 mil dólares Então, com uma passagem, eu já pago aluguel do meu avião Que da hora, cara O nosso cliente agora É o Sheik Alibaba O Sheik Alibaba Ele é muito rico E ele contratou uma proteção extra Que é o segurança No caso, eu vou ser o segurança dele De qualquer crime Que tenta cometer contra a vida do rapaz Sheik, o avião já está preparado Só que eu acho que ele não percebeu Ele está ali de boa Preciosa vista Faz ideia Aí, Sheik Vai custar um pouco mais caro a viagem, hein, mano Já te aviso Vamos meter o pé daqui, parça Bora, bora, bora Sai fora, gurizada Tá maluco? Eu espero que essa proteção extra tenha uma gorjeta muito grande, guys Sheik Alibaba Eu seria o comandante aí da tua viagem Bom, esse é o aviãozinho que a gente vai pilotar agora, guys Um avião comercial enorme Cabe mais de 500 passageiros Só que a gente pegou exclusividade pra esse cara E vai ter uma salinha VIP pra ver pra você, fechou? Muito bom Não esperava menos que isso Positivo, Sheik E apetou aí de comando Solicitando aí autorização para decolagem em direção a Caio Périco Estamos com apenas um passageiro em sua sala VIP Nome é Sheik Alibaba Autorizado Positivo Partiu voar, Sheikzinho Como é que voa com um trambulho desse, cara? No tamanho disso, pessoal Aí, ó Fala dele Já tá pegando aqui a altura Que massa, mano Galera que curte a aviação aí vai amar esse vídeo Oh, Sheik Alibaba É pra você ir pra sua sala VIP Eu vou ligar pelo automático E vou te levar pra você conhecer a salinha VIP Ah, Sheik Quem disse que dinheiro não traz felicidade, né? Com 10 mil dólares Você conseguiu uma passagem aérea Que te dá toda essa privacidade Ele tem aqui O seu sofazinho próprio Tem uns quadros moldados aí Pra viagem dele Então, ó Pra onde a gente vai passar Comida à vontade Serviço de quarto Ele podia ter levado mais passageiros Porque, ó Tem uma cama aqui com televisão E tem outra aqui com televisão Que nesse momento Tá passando Scorpio Gamer Ó, meu vlogzinho na Stock Car O Sheik gosta de Stock Car Tá aí O melhor vlog do mundo Tô brincando Mas agora tem a parte aqui De arcade também, né? Esse espaço aéreo Que é pra mais pessoas Ele pode jogar seus joguinhos de moto Tem uma mesinha de poker Televisão é o que não falta E é assim que você viaja Em um lugar top, mano Primeira classe de luxo Bom, Sheik Eu vou lá estar pilotando a nave Qualquer coisa Só chamar Atenção, Sheik Teremos uns pequenos problemas Pra estacionar Essa aeronave gigante Em um aeroporto tão pequeno, mano Por que eu vou escolher Uma ira desértica Pra colocar esse avião? Vai dar um B.O., mano Tomara que tenha seguro Vai dar tudo certo, Sheik Calmou, calmou Uma batida ali do lado Uma batida do outro E é isso As árvores seguraram Agora só vou meter o pé Porque tá pegando fogo Bom, no meio do caminho Encontrei outros clientes aqui Que eles me pediram uma ajuda Pra uma certa missão E esses clientes são Trevor e Michael De novo Bom, tem uma marcação No nosso mapa, galera A gente vai fazer essa missão aqui Pra conseguir levar esses clientes Ter a confiança aí do Michael Pra uma viagem de avião E eles vão ter que pagar Muito bem por essa brincadeira Simbora, pessoal É alguma... Uh... Já vi que tem coisa ali Tem gente Aqui no nosso mapa Tá escrito Money Nessa região Então Já sabemos Vou ter que pegar um dinheirinho Emprestado, né Vamos lá Caraca Não Ah, pra que atirar, velho Ai, tinha que ser o Trevor Ah, só sabe chegar atirando Não Não tem uma certa negociação antes, cara Dá pra tentar render os malucos Mas tá bom Simbora Vamos dar forma do Trevor mesmo Loucão Uh... Vai descendo por um aí Ai Boa, 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 Trevor Maluco é monstro, hein Tem aqui também, já foi Simbora Vai dando cover aqui Vou lá pegar o dinheiro aí, pessoal Vai dando cover Oi, tem mais aqui Vou tentar pegar isso aqui pela lateral, ó Fileirinha de segurança E do embora Olha só quanto dinheiro, cara Se tá maluco Vamos transportar tudo isso aqui No nosso avião E, ó Zarpar daqui, velho A gente vai dividir o lucro Disso daí, Trevor É claro, Franklin Então fechou Eu acho que isso aqui vai valer muito mais Que uma passagem de avião Eu vou alugar o melhor de todos Conseguimos sair do Caio Périco Pegamos um aviãozinho Teco, teco lá E aqui eu aluguei o mais top de todos até agora Olha o tamanho dessa brincadeira A visibilidade da pista hoje vai estar quase zero O avião tem Ele é antigo e tal Mas ele é muito da hora Muito rápido Tem muita turbina Ou seja, é muito seguro Vamos dar uma olhada no interior Que é onde estão os nossos clientes VIP Show de bola Mais uma sala VIP Olha isso Máquina de arcade Sanduíche à vontade Um sofazinho aqui Para os clientes ficarem tranquilão Enquanto assistem essa grande viagem Estamos sobre as montanhas agora Olha ali Dá para ver um monte de tiras Eu acho Estamos acima das nuvens e tal Olha que massa, mano Logo de cara Uma mesinha de ping-pong Para curtir E uma salinha Só para trabalhar No modo empresário Eu acho que esses dois curtiram Tá aqui o dinheiro que eles pegaram Um mesinha de sinuca À vontade Mais lugar aqui Para você ficar de boa Tomando uma bebidinha e tal Curtindo Essa aqui é uma passagem Avião top, velho Eu acho que eu tive Um pequeno problema aqui, galera Eu fiquei fora da parte De controle do avião E meio que ele começou a cair O bom é que ele estava Numa altura muito boa Para resolver esse pepino Caraca, moleque Nossa, a gente perdeu Muita altura Você está doido, doido Guys, o nosso radar Ele apita Que a gente está chegando No nosso destino Só que, velho Está me dando bug na mente Que eu não sei se estou indo Para baixo ou para cima É muito difícil Por causa do tempo Eu sei que aqui É onde a gente está indo A gente está indo para outro país Aqui nessa Coreia Não tem rua muito grande Nem o aeroporto é grande Então a gente vai ter que pousar No meio da floresta Só que com essa visibilidade Vai ser difícil, velho Capaz de eu pousar na água Ó, avistei a floresta aqui já Tem uma parte que é plana E é bem tranquilo de pousar Ó, aqui é um verde enorme Ó, vai ser aqui mesmo Bora Pousando, pousando, pousando Encostou no chão Caramba Por pouco Que a gente não caiu lá Você está doido, doido Mais uma entrega concluída E eu ganhei 2 milhões de dólares Vamos ver se eu acho Um cliente rico aqui na Coreia Bom, eu fui contratado Por um cara bem rico aqui Para proteger a casa dele De piratas Bom, a galera da Coreia Que não usa muita arma Mas a gente usa Sai daqui Pirata sem vergonha Os caras que invadiam A casa do maluco de barco Eita, prela Já foi dois ali Que nem viu da onde Três Que ele ali já era também Muito pirata, guys Muito, muito mesmo Já era todo mundo Nosso cliente está aí Protegido De boas na casa dele Vamos tirar ele daqui E vamos fazer uma viagem Até o norte De Los Santos Agora Nossa última viagem aqui Em um avião Que vale 1 milhão de dólares A passagem aérea A passagem Mais cara Do mundo O mesmo preço Da passagem ali Que o Bister Beast pagou, né Que ele é loucão Olha só Que massa, velho É um baita de avião Só que assim O que importa É a segurança E a qualidade De conforto Pro cliente E é isso que eu vou ver Aqui é o nosso interior Radar totalmente tecnológico E eu vou lá pra trás Pra vocês verem Como é que é lindo Olha, pessoal Aqui é o interior Todo de ouro Muito massa, velho E temos aqui Um lugarzinho Pra jogar Uma maquininha De basquete Várias máquinas De arcade Negócio pra brincar Com os consultores Pá Dá aquele porradão, sabe Tudo de ouro Principalmente aí Essa galera que é rica Gosta do golfe, né Eu não gosto Acho chato pra caramba Mas o pessoal gosta E aqui é só o primeiro andar Da super suíte O segundo andar É esse daqui, galera Tapetinho top Diamante Mais ouro Temos aqui Temos aqui Mesa de poker Na real Isso aqui não é Poker Isso aqui é roleta Temos a mesa de sinuca Mesa de poker Aqui na frente Com uma roleta Pra você girar E ver o que você vai ganhar Sem contar Os quartos As suítes Únicas Olha só o tamanho Disso aqui, pessoal Que massa, mano Até o lustre É diferente, né Então essa É a passagem avião Mais cara Da história Galera Espero que você tenha curtido Esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo no Scorpio Até o próximo vídeo Tchau, tchau